Olá, mestres, mestras, futuros jogadores de Pokémon GO! Hoje é dia 23 de junho de 2016, são 22 horas e 23 minutos, horário de Brasília. Eu sou o Gudu do canal Gudu Oficial e vamos começar aqui mais um diário de um mestre Pokémon. Bom pessoal, se você não é inscrito no meu canal, vá lá no youtube.com.br Gudu Oficial e inscreva-se. Estamos chegando a quase 1k de inscritos, faltam apenas 169. Também se você não deu like ainda na minha fanpage no facebook, vá lá no facebook.com.br Gudu Oficial. Lá estamos chegando a quase 400... Ô louco, o que foi isso? Desculpe pessoal, me engasguei aqui, hein? Mas, boa lá pra frente. Lá estamos chegando a quase 400 curtidas no facebook. Bom pessoal, hoje eu vou estar falando aqui como capturar, né? Achei uma imagem aqui de como capturar Pokémon no mundo de Pokémon GO. Bom, eu encontrei essa fotinha aqui, mas eu vou deixar rolando aí um vídeo. Pra poder melhor explicar pra vocês, certo? Bom galera, é o seguinte. Como vocês podem estar vendo aí na tela, existe uma foto de um Pikachu e uma Pokébola Indicando que você vai ter que clicar na Pokébola e arrastar ela acima da cabeça do Pokémon. Exatamente assim que vocês vão conseguir capturar, galera. E é isso que é o vídeo e fim de vídeo, certo? Bom, é simples assim pra você capturar um Pokémon em Pokémon GO. A única dificuldade que vai existir em Pokémon GO, né? Que eu vou falar agora mais pra frente, talvez o vídeo fique um pouco demorado. É que assim, você vai precisar clicar e arrastar o máximo que você conseguir acima da cabeça do Pokémon, certo? E vai ter esse círculo verde. Tem alguns Pokémons que eles se movimentam, eles são mais difíceis de capturar, e outros Pokémons que eles ficam simplesmente parados. Então, se tiver esse círculo verde no Pokémon, significa que ele é um Pokémon mais fácil de capturar, tá bom? Porém, existe também o fator CP, que é o Combat Points do Pokémon. O CP do Pokémon, né, como vocês estão vendo esse Ratatalele, ele tem 41, e ele é um Pokémon que fica pulando. Então, se o Capture Points do seu personagem tiver, do seu avatar, no caso, do seu bonequinho ali dentro do Pokémon GO, tiver menor, né? Ou equivalente, ou igual, ou parecido, você vai ter maior dificuldade pra capturar o Pokémon, certo? Então, esses são alguns fatores. Também a questão de movimentação, e também a questão do Pokémon, ele ter esse círculo maior ou menor. Meio que isso, nos últimos gameplays que saíram, não encontrei uma variável, não encontrei algum sentido. Porém, esse círculo laranja e menor, significa que o Pokémon é um pouco mais difícil. Você pode jogar a Pokébola corretamente, né, acima sempre da cabeça do Pokémon, que você vai passar o dedo, isso se o Pokémon não ficar se mexendo. E se ele tiver com esse círculo, significa que ele pode sair da Pokébola, entendeu? Você vai jogar a Pokébola no Pokémon, e simplesmente ele vai abrir e vai sair. Também vão ser colocadas algumas berries, né, algumas frutas pra melhorar a habilidade, ou deixar o Pokémon um pouco mais manso. Se ele tiver com aquele círculo laranja ou círculo vermelho no Pokémon, então você pode achar essas frutas. Talvez elas mudem o nome e terão mais frutas pra você amansar, e o Pokémon ele simplesmente vai acabar mudando de cor. Um gameplay que ficou bem interessante foi esse da Ekans, que ela simplesmente, a hora que o rapaz jogou a Pokébola, ela tava um círculo menor, e de repente o círculo ficou maior, certo? Então, o que que acontece quando o círculo fica maior, fica totalmente, fica mais fácil, fica mais difícil, né? Aí o rapaz perdeu a Pokébola, simplesmente ele ameaçou, perdeu a Pokébola, e daí na hora que ele foi tentar jogar de novo, o círculo tava menor e tava verdinho. E ela foi capturada batendo acima da cabeça dela. Bom, quanto a isso, a gente não tem muita explicação. Porém, nesse vídeo do Vulpix, ele tava se mexendo e dificultou muito a captura dele pra entrar na Pokébola. Só que eu acredito que talvez a câmera, ou o jogador nessa daqui, ele deveria ter centralizado melhor, certo? Porém, assim que o jogador conseguiu mirar certo na cabeça, ou no ângulo que o Vulpix ia ficar pulando, ele simplesmente conseguiu capturar o Pokémon. Mas acredito que teria como você levantar teu celular um pouquinho, porque ali pareceu que ficou muito, muito no canto da tela pra capturar esse Vulpix, e a pessoa estava com o celular muito pra baixo, certo? Outro também Pokémon, que foi um gameplay bem interessante, foi o do MyShop. Porque o que que acontece? Ele ficava pulando e a Pokébola passou por baixo dele, e tinha um círculo verde um pouco maior, certo? Aí quando ele deu um tempo ali e parou de pular, de novo, o jogador simplesmente foi lá e conseguiu fazer com que ele desse um tempo. Ele ficou no chão, e daí ele simplesmente conseguiu capturar esse machoque. Bom, com referência a captura é isso, tá? Não tem muito segredo, pessoal, é só vocês irem treinando e praticando, mas até eu não sabia e não tinha entendimento de como ia funcionar de fato a captura em Pokémon GO. Fica aí a dica pra vocês clicarem e arrastarem, manter sempre o Pokémon pra baixo da tela, né? Porque o Pokémon vai querer ficar pulando e tudo mais. Porém, alguns Pokémons é bem raro de acontecer, eu já vi em algumas Gameplays, que o Pokémon simplesmente ele não desvia e fica parado, mas ele reflete a sua Pokébola. Esse reflexo da Pokébola significa que você não tem Combat Point suficiente pra enfrentar aquele Pokémon ou capturar aquele Pokémon selvagem. Então seria necessário estar utilizando uma Pokébola mais forte, certo? Então, geralmente, é isso que acontece. O treinador acha que vai capturar, mas simplesmente o Pokémon ele rebate, ou escapa, ou tá laranjado, ou tá verdinho e tudo mais. Eu vi um Gameplay esses dias, que simplesmente o rapaz ele perdeu duas ou três Super Balls, porque simplesmente caiu no pé do Pokémon. Bom, eu posso tentar achar rapidinho aqui, se vocês me permitirem, né? Eu acho já o vídeo aqui, já mostro pra vocês aqui, acho que foi nesse Gameplay aqui, foi o Gameplay de praticamente, não sei se foi de 18 minutos, alguma coisa assim, né? E eu achei muito, não sei se eu posso dizer que foi muito falho, tá? Mas eu achei bem complicado assim, porque o rapaz simplesmente deveria ter prestado mais atenção, sabe? Então, eu, na minha opinião, fiquei meio assim com relação a isso, tá? Deixa eu achar o vídeo aqui no canal, acho que é esse daqui, ó, ele tá tentando pegar um Pidgeotto, só que daí o que que acontece? Aparece outro, aí ele vai com uma Master Ball ali, ele tenta, né? Ó, tá, tá, ó, tentou, perdeu a Pokébola, enquanto o Pidgeotto, o Pidgeotto tem 270 de pontos. Aí simplesmente ele desiste, mas o Pidgeotto já tava com laranja, certo? Então, você vê que é um Pokémon forte, o level dele é level 3, o level do jogador, e simplesmente ele acabou perdendo a oportunidade ali, ele tenta enfrentar várias e várias vezes esse Pokémon aqui, esse Pidgeotto, e ele não consegue, cara, nem com uma Master Ball nem nada. Mas um Pidgeotto anterior, ele conseguiu capturar. E aí você fica pensando assim, cara, como que ele consegue capturar um e o outro ele não conseguiu capturar? Será que é algum bug? Né? Não dá pra saber, porque simplesmente o jogo é novo, eu ainda não tive a oportunidade de jogar. E você fica tentando, ó, deu um counter ali, ele fica tentando, aí o círculo aumenta, o círculo diminui, ele ainda tem uma Pokébola, aí ele desiste e simplesmente não mostra mais nada. Ele tenta voltar ali depois, ele vai tentar lutar contra esse Pidgeotto de novo, só que eu... Deixa eu ver se eu acho a parte do vídeo aqui. Beleza. Ó, o que que aconteceu ali? O Pidgeotto simplesmente, ele errou a Pokébola, cara? É muito falho, sabe? Vou voltar aqui, só pra vocês verem. Ele vai atacar a Pokébola e pum, passa por cima. Tipo, como que você consegue passar por cima com a Pokébola? Lá vai ele, puff, passa por cima. Deveria ter mirado aonde? Em cima da cabeça do Pidgeotto. Como o Pidgeotto fica indo pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, sei lá, mira na cara do Pidgeotto. Simplesmente ele perdeu a Pokébola e não teve mais o que fazer. Nesse caso, como o círculo tá laranja, ele sem uma Pokébola normal, sem uma Pokébola ali, já era. Gastou uma Hyperball, uma Masterball, e daí não tem o que fazer. O que eu achei bem interessante desse gameplay, foi ele ter 7k de cash. Sendo que, pelo que eu fiquei sabendo, você ganha 100 de cash a cada 10 horas se você for dono de ginásio. Então esse cara aqui deve ter muitos ginásios e deve estar dominando muito. Porém, ele vai tentar capturar o Pidgeotto de novo, galera. Dentro daquele negócio, ó, bate uma Pokébola normal, agora ele acertou. Eu acho que ele mirou na cara. Só que daí o que acontece? De novo aquele negócio. A captura do Pokémon, ele não é certeza. Então ele vai, captura jogando uma Pokébola normal, de novo, até cansar o Pokémon, como não tem batalha. E ele vai tentar capturar com uma Pokébola normal. Na segunda ali, ele realmente conseguiu capturar o Pidgeotto. Mas teve que perder uma Master Ball lá, ou uma outra Pokébola um pouco melhor. Porque simplesmente errou, né? Não teve muita prática ali e captura com uma Pokébola normal. Então é meio estranho, sabe? Aqui ele vai tentar capturar um outro Machoke. Não, Machoke não. É o Hitchmon Shump. Que tá ali perto dele. E é isso. Então, é treinar. E ver que nem todo Pokémon será possível de capturar, galera. Lembrando que tem aí o fator, né? De ser... Vocês podem perceber que fica diminuindo e aumentando esse círculo. Aí o Machoke, ele fugiu. Olha lá, ele vai tentar capturar de volta. Parece que quanto maior esse círculo, pior é pra você capturar. Olha, ele tá errando, tá errando. O bicho tá se esquivando. Olha, daí o bicho pula. Olha, daí ele vai pra frente, se esquiva. E ele não consegue, até uma hora que ele acerta bem no meio da cara. E o círculo tá grande e ele consegue simplesmente. Mas o bicho foge. O Hitchmon Shump sempre foge. Nessa questão, você vai lá e gasta 5 Pokébolas, né? Você não consegue jogar a mesma Pokébola. Até que você consegue finalmente capturar o Hitchmon Shump. E ganha ali a sua Candy, seu Stardust. Que eu já tinha falado em outros personagens. Uma coisa que eu notei também sobre Pokémon GO. É que... Não sei se eu posso dizer que isso é um problema, pessoal. Só pra o vídeo não ficar muito grande. É que não tem... Se o bicho tá no Norte. Se o bicho tá no Sul. Se o bicho tá no Oeste. Se tá no Leste. Sabe? Eu notei aí que às vezes você vai capturar um Pokémon. E você não sabe. Você só sabe que ele tá num raio de 50 metros. De 100 metros. 200 metros. Então é meio que tipo complicado, sabe? Mas... Fazer o que, galera? Acho que é mais ou menos por aí. E paciência, né? Outra coisa sobre a bateria. É que foi feito um gameplay aí de... Uma hora, praticamente. 58 minutos. Que tava rolando aí na internet. E simplesmente foi 50%, 40% da bateria do celular. Mas... Enfim. O rapaz tava gravando também. E pra você ver, ó. Os Pokémon, eles são chatinhos. Que eles atacam vocês. Vem pra cima, etc. Eles anam. Por mais que você acerte a Pokébola. Eles fogem e você perde. Ó. Abre. E assim segue a vida. Se você acerta no meio da cabeça deles ou não. Então... Essa é a dica que eu dou pra vocês. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, se dá um joinha. Se dá um like aí. E tem muitos outros vídeos aí. É... De Pokémon Go no YouTube. Vocês coloquem lá. E acho que eles poderiam tá melhorando essa questão de... Você poder ver se o Pokémon tá no Sul, tá no Norte, etc. Etc, etc. E... Acredito também que a parte do CP. Do Combat Points, né. Que nem tem aqui do... Do Hitmonlee. Ele tem um CP em 209. Até chegar aqui do... Do outro... Do outro lado daquela... Daquela luazinha. Ou daquela barra de status. Quanto será que vai ficar, né. Porque eu tenho aqui a foto de um Charmander. E de um Charmeleon. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pra finalizar o vídeo. E isso é uma coisa que talvez seja... É para o próximo vídeo, galera. Deixa eu ver aqui se vai aqui. Aqui, ó. Que tem aqui o CP. Do Charmeleon. E do Charizard. Então parece que não compensa você ficar... É... Muito com o... Com uma evolução... Ele não evoluído. Porque assim que você evoluir... Assim que esse Pokémon aqui evoluiu pro Charizard. O Charizard já ficou com 928 pontos, cara. Eu só soube que... Alguém vai precisar fazer uma tabela aí... De qual é o máximo de CP que os Pokémons atingem. Né. Full aqui. Porque ele vai precisar de bastante... É... Charmander... Ele vai precisar de um Pokémon de estimação. Sei lá. Eu quero ter o Pikachu pra sempre. Mas eu vou ter um outro. Que vai ser o Raichu. Entendeu? Ou Raichu, etc. E um Pichu. Todos com o CP no máximo. Então... Etc. Mas os demais assim... Eu vou querer ter a evolução deles. E consequentemente... Pra questão de competitivo... É... O pessoal acredito eu que vai fazer algumas tabelas futuramente. E qual que é o CP ou algum aplicativo que mostre... Qual que é o poder máximo de combate do Pokémon mais forte. Etc. 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 Porque você não tem como medir... É... O poder de combate do Pokémon. Sendo que... Não existe nada ainda e tudo tá vindo aí. Certo? Então muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você gostou do vídeo, você vai lá no meu canal... No Youtube.com.br Gudo Oficial e curte. E também vai lá e dá um like. Lá e acompanha todos os vídeos que eu posto e divulgo dentro do Facebook também. .com.br Gudo Oficial. Se você tem alguma dica, alguma sugestão, algum comentário criativo... Deixe aqui no meu perfil. Mande uma mensagem pra mim aqui. E deixe aqui nos comentários aqui do Facebook. Vai lá no meu perfil no Twitter também. E aqui nos comentários desse próprio vídeo. Certo? Muito obrigado pelo vídeo. Por terem assistido. Até o próximo. E fui. Tchau. Tchau.